Competir com alunos de todo o país e se destacar entre os 38 finalistas. Esta é a realidade de Bruno nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, que irá representar Divinópolis com o texto A Sede que a Água Não Mata. Nossa professora, Lisete, ela trouxe vários projetos para a gente. Ensinou mesmo o que a gente teria que escrever, como que lidava com esse gênero de texto. Então, para mim, foi bem mais fácil poder escrever, porque ela ensinou mesmo. E para quem ainda duvida do ensino da escola pública, Bruno estuda em uma escola municipal que trabalhou com os alunos minuciosamente para eles obterem bons resultados. É um orgulho para mim, quanto diretor, para a escola, para toda a comunidade escolar, ter um aluno que se destaca nesse evento tão importante como é a Olimpíada de Língua Portuguesa, realizada a nível nacional. Começamos em março e concluímos em agosto. Então, são várias sequências. Então, você estuda a estrutura do texto, tem uma etapa que é entrevista, tem escrita e reescrito, então é um processo longo. O Bruno está entre os 38 finalistas do gênero Memórias Literárias. Mas, para chegar até aqui, foi necessário muito esforço do estudante e muita leitura. Agora, além de representar a escola a nível nacional, ele também virou o maior motivo de orgulho da família. Maria não acompanhou os estudos do filho, mas nunca teve problemas com ele. Agora, ela aguarda orgulhosa para o próximo passo de Bruno. É um orgulho muito grande, porque ele merece, porque ele é esforçado, sempre foi, e ele foi muito merecedor. E vai conseguir passar pela terceira etapa, se Deus quiser. Então... ... ... Obrigado.